Música 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 Se lhe dita chantir Passou jaché Alam fonds parle Girotei Chateful d'acor Passou jaché Alam fonds parle Girotei Chateful d'acor Vão conviverem Tunte-enfant que não se vende Dê-mã se tunte-enfant que não se vende Vão petit cheque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Melga Issefra A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Fede, deixa eu pôr Chalice Oh, chassou Fede, deixa eu pôr Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rosso Plaza Bel Côté, Bel Côté, Bel Côté Oh, 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 oh Chaliceerna Côté Vitelle ville me ne prête pas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau